A juíza substituta da Lava Jato na Justiça do Paraná, Gabriela Hardt, afirmou hoje que a sentença do ex-presidente Lula, no caso do Instituto Lula, já está pronta. O ex-presidente pode receber a segunda sentença da Operação Lava Jato a qualquer momento. Gabriela Hardt afirmou que desde o dia 5 de novembro, os autos de um processo que investiga se Lula participou de um suposto esquema de corrupção envolvendo contratos entre a Odebrecht e a Petrobras estão prontos para a conclusão. Nesta ação penal, Lula é acusado pelo Ministério Público Federal de ter recebido um terreno em São Paulo como vantagem indevida pela Odebrecht, onde seria realizada a instalação do instituto que leva seu nome, além de um apartamento vizinho ao que ele vivia em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A defesa do petista nega as acusações. O ex-presidente, que foi condenado pela primeira vez na Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro, no caso do Triplex de Guarujá, no litoral paulista, deve receber a nova sentença pelas mãos de outra magistrada, a juíza substituta Gabriela Hardt. Ainda não foi determinado um prazo para que a juíza profira decisão neste caso. Lula ainda é réu em um terceiro processo na Lava Jato que investiga se o ex-presidente foi beneficiado por meio de reformas realizadas por empreiteiras em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. O ex-presidente é acusado de ter recebido propina de R$ 1,2 milhão da Odebrecht, OAS e Chaim por meio de obras realizadas em dezembro de 2010. A vantagem devida seria uma contrapartida a contratos com a Petrobras obtidos de forma fraudulenta.